Eduardo Torres, fala para nós sobre a tua volta para o Vale do Gravataí. Bom, foram quase 10 anos trabalhando em Gravataí, saí, trabalhei no Diário Gaúcho durante também em torno de 8 anos e agora estou retornando para fazer mais jornalismo na região. Qual é o teu estilo de jornalismo? Como é que tu gosta de trabalhar em Eduardo? Gosto de investigar bastante, buscar boas histórias, contar boas histórias, fazer jornalismo de fato. E o que o leitor do seguinte, o internauta que acompanha o seguinte, pode esperar do Eduardo? Pode contar com muito conteúdo, novidades, questões que possam trazer o interesse do leitor realmente para o que está acontecendo em Gravataí. Essa é a minha intenção de mostrar o que realmente está acontecendo na cidade. Já a partir dessa semana? A partir dessa semana estamos aí. Bem-vindo, Eduardo.